Não podemos dizer que temos 250 milhões de falados, podemos referir muitas estatísticas, mas efetivamente não teremos essa dimensão global. E a outra questão muito associada é a inovação. Se não houver investigação em matéria daquilo que se chamam de tecnologias da língua, que nos parecem às vezes uma coisa muito sofisticada, mas que, por exemplo, permite, já hoje é possível, ou melhor, está em desenvolvimento, a possibilidade de um trabalho de interpretação por reconhecimento de voz, que seria um passo enorme em termos de recursos, para que isso seja feito, ou, por exemplo, para as mesas de tradução com software que permite tradução automática praticamente sem correção, tudo isso implica muito trabalho de investigação em tecnologias da língua. É uma coisa já muito sofisticada, mas se não avançarmos para aí, se não tivermos também capacidade de produzir ciência nesse domínio, não seremos a grande língua global, que efetivamente teremos que ser, e eu juro que merecemos toda a comunidade dos países de língua portuguesa, todos eles merecem ser. Isto acaba por ter muito a ver com a pregredação, e acaba por ter muito a ver com esse período muito específico. Às vezes uma das nossas mais difíceis tarefas no Instituto é responder a tantas solicitações. Dos mais diferentes países, eu vi mais tarde, porque estive exatamente com a vice-ministra, a primeira-ministra da Croácia, a Croácia, que era uma parte da antiga Jugoslávia, tem ensino português já em duas universidades, uma delas era em Zagreb, e já introduziu a língua portuguesa como opção no ensino secundário, já em quatro liceus de Zagreb. Por isso, um pequeno país como a Croácia, tem esta apetência, e os pedidos chegam-nos de todos os lados, e Portugal tem, digamos, este drama de ser um pequeno país com recursos reduzidos, para responder, infelizmente, os outros parceiros, mesmo o Brasil ainda não responde como nós gostaríamos que pudesse responder a estas necessidades, e não há dúvida que continua a ser muito Portugal, que está nesta linha da frente, na divulgação e na difusão da língua portuguesa nos seus diversos níveis. Isto tem a ver com a pregrinação, porque tem a ver com o movimento dos descobrimentos, naquilo que muitas vezes é chamado a primeira globalização. E se há, se os historiadores se gladiam relativamente a essa questão, se foi ou não, não há dúvida nenhuma que foi uma aproximação importantíssima de mundos, e que foi uma atitude de diferença e de procura de outros mundos, de outros lugares, que teve como principal consequência, que nós vamos encontrar, como disse o professor Oliveira Martins, na Ilha das Forças, em Malaca, mas poderíamos ir a muitos outros lugares, de facto, poderíamos citar muitos outros lugares onde há ainda marcas desta presença, desde o atual Irã, como sabemos, mas há a Birmânia, há a Tailândia, etc. E o que é muito interessante, e eu diria que também foi uma forma diferente, nós muitas vezes, espero que não esteja aqui em nenhum espanhol, nós temos, de facto, caracterizamos a diferença entre a forma de conduzir este processo em Espanha e em Portugal, o que pode ter a ver apenas com a nossa dimensão, a Espanha chama-lhe a conquista, nós chamamos-lhe os descobrimentos, só isto já implica uma atitude diferente, que tinha a ver também com a nossa dimensão, e há outro aspecto que, para bem e para mal, também diferenciou. E na pregrinação, ela está muito presente. Enquanto que a Espanha tinha uma espécie de pacote colonial que era, em cada um dos lugares onde chegava, instalar a sua administração, uma igreja, uma universidade, um tribunal, e por isso, em cada lugar, nós temos esse pacote completo, incluindo universidades, universidades que respondiam perante universidades em Espanha, faziam uma espécie de geminação entre elas, nós, à nossa maneira, fomos bastante mais, menos organizados, que é um traço que já conhecemos, muito menos organizados, isto não funcionava assim, não tínhamos pacote nenhum, antes, pelo contrário, o que chegávamos e fazíamos era, muitas vezes, misturarmos com a população, casar, ter filhos, claro que o objetivo do comércio e o objetivo da evangelização estava presente, não vamos dizer que não estava presente, mas era feito até de uma forma que fazia com que nós nos aculturássemos, assumíssemos os costumes locais, em vez de, e o que acabava por dar, uma mistis de nação, de que ainda hoje nós temos muitíssimos exemplos. Aliás, do ponto de vista da língua portuguesa, há um aspecto daquilo que é a questão, a chamada questão da língua, no século XVI, como todos saberão, se calhar temos resolvido muitos problemas, mas século XV, XVI, discute-se na Europa que língua falar, que língua adotar, porque a língua do conhecimento é o latim, um latim, o Erasmus defendia um latim moderno, por isso a possibilidade de uma única língua para nos entendermos, e era a língua da cultura, a língua da ciência, na época, e como estamos numa fase de afirmação nacional, das várias nações, vai-se optando por um modelo de assunção dos chamados vulgares, a língua da comunicação oral, e é isso que faz, e é nessa época, que nos aparecem exatamente as defesas da língua, e temos praticamente, em relação a todas as línguas, sobretudo, o francês, o português, o castelhano, temos essas, em francês tem um nome muito bonito, que é o Defensa e Illustración de la langue francese, portanto, a defesa e a ilustração, e depois isso apareceu como modelo, e nós também tivemos, o João Barros também fez, a defesa e a ilustração da língua portuguesa, defendendo que essa é que devia ser a língua, esse vulgar era aquele que se devia impor, já expurgado da sua versão mais coloquial que tinha circulado na Idade Média, portanto, passando para uma língua mais erudita, mas é isso que vamos ter no século XVI, e é uma linha que vem da Europa e que defende os vulgares. Mas depois há um interesse específico da Península Ibérica e que começa com uma obra que também faz o seu próprio caminho, dizer só isto, a discussão nesta época a propósito das línguas é uma coisa muito interessante porque toca à filosofia e o aspecto essencial é defender que as línguas são corpos vivos e se transformam, não vou entrar aqui na questão da transformação da língua, mas é interessante porque essa é a discussão é dizer as línguas são corpos vivos, as línguas têm que mudar e em Espanha sai com a primeira gramática castelhana num ano que é um ano mágico para a Espanha, 1492, é um ano maravilha para eles, um conceito gramática do António de Nebrija, um conceito que vai ser essencial também, que vai ser adotado pela língua portuguesa, que é a língua é companheira do Império e esta ideia da língua acompanhando o Império vai ser retomada por João de Barros e vai ser assumida efetivamente como uma orientação e o João de Barros diz nos seus escritos mais vale levar a língua do que levar todos os padrões a pedra pode ou o tempo gastar mas a língua ficará para sempre e por isso há ali uma orientação interessante que faz com que nós hoje saibamos que até as cartinhas para aprender português que simultaneamente tinham sempre um catecismo copulado portanto eram língua e eram também assim na religião foram às centenas e eram muito pedidas precisamente nesta ideia de que e dava-se o exemplo dos romanos os romanos conquistaram essencialmente através do latim portanto se nós queremos efetivamente conquistar então é através da língua mas Portugal vai ter depois aqui as nossas especificidades que começa muito pela igreja pela evangelização como sabem sobretudo o padroado no oriente era o padroado português que estava sob a tutela da coroa que vai perceber que em culturas tão elaboradas como e já tão avançadas como a cultura como a língua com as suas várias culturas como a China não podíamos chegar ali e impor a língua portuguesa a língua portuguesa era de facto uma língua que se falava na costa era a língua do comércio era a língua franca do comércio mas nestas elaboradas civilizações a única hipótese era aprendermos as línguas locais e vai-se dar este movimento interessantíssimo que eu acho que está muito presente na pregrinação de aprendizagem das línguas estranhas e que vai dar um movimento que ainda hoje é considerado exemplar de aquilo que nós chamamos de dicionarização porque se vão elaborar dicionários português chinês português japonês português anamita vão-se elaborar todos estes dicionários tendo o dicionário português é sempre o mesmo e depois faz-se as aproximações só que essas aproximações são no fundo tratados de filosofia tratados de pensamento eu recordo a discussão toda em torno da tradução do termo Deus que é extraordinária como traduzir a palavra Deus para estas línguas ou como traduzir dessas línguas a palavra Deus porque se começa a perceber que estávamos a traduzir divindades diferentes por isso era necessário chegar-se à conclusão já mais à frente criar palavras novas nestas línguas para que se percebesse que esta realidade deste Deus era um Deus também novo mas todas estas discussões que depois se estendem aos costumes à própria filosofia de cada uma ou ao pensamento de cada uma destas civilizações são de facto tratados absolutamente extraordinários daquilo que nós hoje chamamos a interculturalidade e que já está ali presente para mim o exemplo mais incrível é um seldo tratado das contradições de Luís Frois do padre Luís Frois jesuíta que sem qualquer apreciação moral e este é que é o aspecto interessante limita-se a comparar as duas civilizações em coisas em que elas eram muito diferentes as mulheres aqui vivem assim as mulheres ali vivem assado os homens aqui fazem isto os homens aqui casa-se desta maneira aqui a sexualidade é assim ali é assado sem qualquer apreciação moral acerca de qualquer coisa o que revela um avanço de compreensão da diferença daquilo que nós hoje chamamos a alteridade de facto muito muito apurada e é desse ponto de vista que a peregrinação é tudo isto está em aqui toda esta presença as línguas que aqui estão espelhadas a visão do outro como de facto igual ao mesmo essa colocação da humanidade de toda a humanidade em paralelo é dos aspectos mais admiráveis desta obra mas ela própria faz um caminho e esse caminho é interessante porque numa primeira parte da obra não é assim que acontece a marcação digamos religiosa e a diferença em relação ao outro está presente à medida que se vai avançando na história cada vez mais o próprio autor vai incorporando o outro como uma parte da humanidade e portanto há os que sofrem e há os que e há os responsáveis por esse sofrimento e esses tanto são os cristãos como os outros porque a humanidade divide-se entre os que sofrem e entre os que fazem sofrer e não propriamente entre os que são cristãos e os não cristãos e do ponto de vista de facto é plural isto é uma visão única a minha tese como já disse fiz tese de outro momento acerca sobre a primeira nação em estudos literários e parti daquilo que é o celbraforismo o fenómeno desminto porque aquilo que me interessava de ver é como é que se criava este este mecanismo ficcional que podemos dizer esta relação entre entre a verdade e a mentira que eu passei não tanto para a mentira mas para a ficção e a leitura que aqui foi feita que também me comoveu bastante é curiosa porque tende a existir numa ou tende a apresentar uma nova leitura da pregrinação ou uma leitura ou eu diria a recuperar uma leitura da pregrinação para já tínhamos só esta ideia ainda há duas semanas outras semanas estive em Espanha também a falar sobre isto e foi muito engraçado porque quem estava comigo na mesa começou a dizer-me mas isso é o Cervantes mas isso é exatamente o que se passa com o Cervantes e depois comenta e se calhar o Cervantes e o Fernando Mendes Pinto conheceram-se porque o Cervantes esteve na corte do Filipe II I de Espanha e muito provavelmente ele até leu a pregrinação ou pelo menos certos a pregrinação portanto ainda temos aqui muita coisa para descobrir e para investigar sobre este livro que nunca esgotará felizmente a análise a hermenêutica a interpretação como sabemos durante anos e anos a grande questão era se isto era verdade ou se era mentira se podíamos confiar neste peixe ou não se as informações que ele transmitia eram seguras ou não e eu penso que é uma questão que não se coloca porque ele nunca quis ser um historiador há aqui uma enorme diferença em relação aos cronistas ou em relação aos relatos de viagens que lhe eram contemporâneos e essa diferença está precisamente no que foi lido agora no final e no que eu sei que foi lido no início deste colóquio no princípio está toda na abertura e no fecho deste livro porque é muito óbvio que o que ele está a contar não é a história dos outros mas é a sua história ele está a contar a história de alguém que foi um pecador que pecou que se arrependeu e que está à espera de uma recompensa que não lhe chegou no tempo terreno mas que lhe poderá chegar no tempo depois da morte portanto na sua salvação como arrependido como bom cristão eu diria que isto muito brevemente é o que resume este texto este texto é isso este texto é o o discurso de alguém que se arrepende é portanto e nesse aspecto devo dizer que há uma há um único crítico que compreendeu isto numa única frase escreveu para ele um texto sobre a pregrinação e compreendeu muito bem isto que é o Eduardo Lourenço o Eduardo Lourenço pegou no texto e percebeu que isto de facto é um penitencial e é essencialmente nessa qualidade de penitente que ele aqui se apresenta como sabem até há muito pouco tempo não era assim que a pregrinação era lida a pregrinação era lida como uma até como um texto tirónico como uma sátira e lia-se muito mais esse lado que também cá está também está presente esse lado satírico mas inclusivamente a discussão se ele seria judeu a discussão em torno da entrada e saída dele da companhia de Jesus tudo isso era muito lido no sentido de que isto era uma feroz crítica à igreja e portanto era o discurso de um judeu opondo-se opondo-se à fé católica é uma leitura que fez caminho no estrangeiro devo dizer com uma leitura de uma crítica americana Rebecca Katz que também foi muito desenvolvida pelo António José Saraiva mas que é preciso colocar num determinado tempo o António José Saraiva quando aponta muito para essa leitura fala por oposição aos lucidados estamos ainda num período de ciclo de uma ditadura que utilizou muitíssimo os camões e os lucidados para uma espécie de apelo nacional e quando o António José Saraiva José António Saraiva já estou aqui a transversar quando ele aponta a progrinação como uma espécie de oposto dos lucidados portanto o anti-épico também é uma forma digamos de leitura política que ele aqui quer introduzir como oposição à leitura política da ética nacional por isso temos que ver todas estas coisas em contexto mas é isso que é absolutamente extraordinário é que a peregrinação permitiu ao longo destes séculos leituras completamente diversas e todas elas têm uma forma de ser justificadas dentro do texto todas elas cá estão é um texto de uma tal riqueza que de facto vai permitir que enfim este penitencial podemos confirmar que no seu início era quase se quiser se isto é possível a intenção autoral que está muito presente na questão eu pecador me confesso eu pecador me confesso é muito a frase constante que aqui temos mas depois as leituras que foram sendo feitas deste texto todas elas são possíveis um dos aspectos interessantes aliás a obra não sei se isso já foi dito uma das razões porque hoje se pensa que a obra depois foi publicada em 1614 é porque coincide com um grande interesse na canonização do Francisco Xavier e daí no próprio título aparece a referência a São Francisco Xavier era preciso obras que demonstrassem a santidade de Francisco Xavier o que vem dizer que afinal ele e isso é sabido hoje não não cortou completamente com a companhia de Jesus aliás ele aqui esteve na misericórdia e sabe-se que manteve todas essas relações sempre com algum grupo contra ele mas isso acaba por ser normal e do lado não é? por isso esse lado também a discussão toda em torno das alterações que são que eventualmente terão sido feitas ou tais que nós não conseguimos encontrar infelizmente o original eu acho que ele tem que existir e para mim deve estar em Espanha deve existir em algum arquivo espanhol e pode muito bem estarmos sob o domínio espanhol que é preciso dizer isto é preciso dizer que o grande sucesso desta obra depois internacionalmente que foi uma espécie de best seller no século 17 chega a ultrapassar na época conservantes acontece porque a obra é traduzida para castelhano e depois de castelhano é traduzida para francês para baixo alemão para alemão para inglês e tem várias edições inclusivamente dessas línguas portanto sabemos também que o rei o rei Felipe II se interessou imenso e quis ouvir partes desta obra sabemos que se empenhou muitíssimo na publicação da obra que já não aconteceu no seu tempo hoje pelo que me é dito Cervantes também nesse período que passou por aqui esteve com o rei é muito provável que se tenham conhecido e eu até acho provável não tenho nada que me diga isso mas pelo menos do ponto de vista imaginário eu gosto de pensar num Fernando Espírito aqui sentado deste lado e de um Camões do outro lado porque não podemos esquecer que o Fernando Espírito morre em 1583 e Camões em 1580 eles foram contemporâneos é muito difícil imaginarmos muito obrigado é muito difícil imaginarmos que eles não se conheceram quase a certeza que devem ter sabido alguma coisa um do outro mas obviamente com objetivos diversos Camões muito mais a versão do artista e portanto da estética clássica e Fernando Espírito dizendo sempre eu sou um tosco esta minha tosca e rude escritura portanto esta minha tosca e rude escritura obviamente não tem essa dimensão estética que lhe permite querer ser uma grande obra na época e hoje sabemos que uma das razões porque não foi publicado logo é porque o rei encomendou ao seu cronista que melhorasse o texto isto parecia muito mal escrito se podiam melhorar o texto isto estava era interessante mas era era tosco era rude ainda bem que ninguém conseguiu melhorar o texto não sabemos mas mas é provável que pelo menos isso temos a certeza não foram tão longe como era suposto e desejável ir é muito provável que os capítulos pode ter acontecido que o cronista tenha partido mais o texto tem mais capítulos do que aquilo que existiam inicialmente não sabemos mas sabemos é que o primeiro cronista desistiu disse que não tinha capacidade para pegar nesta monstruosidade nesta coisa incrível e portanto a obra foi ficando mas é interessante porque essa também era uma das funções da altura da mesa sensória era a qualidade digamos a pureza da escrita e considerava-se que isto estava muito longe dessa pureza ainda bem que não conseguiram trabalhar isto um dos aspectos também que é preciso assinalar é que depois das enormes discussões sobre verdade mentira é interessante porque todos praticamente os prefácios dos tradutores e quase todos os prefácios é a dizerem não isto é verdade e depois vem os críticos a dizer quase sempre da igreja quase sempre dos jesuítas a dizerem não isto é tudo mentira hoje os historiadores vêm mostrar que existe aqui muita verdade e mais e que há informação que é única e que de facto está comprovada não mais nenhum ocidental contou algumas destas histórias que estão comprovadas por crónicas locais por exemplo toda toda a guerra entre o reino do oceão e o reino da Alemanha não aparece em mais nenhum cronista digamos ocidental europeu e confirma-se nos termos exatamente que aqui é contada confirma-se nas crónicas que hoje em dia há capacidade e através de uma história comparada há capacidade para saber que efetivamente o que está aqui contado é muito próximo do que se passou e depois há coisas eu recordo quando cheguei a Macau e a certa altura fui a uma terra a Guilin a Guilin que é um amigo que conhece foi a Guilin e vi uma pesca que nos mostravam que era aquela pesca de uns pássaros que iam buscar um peixe e depois punhando uma corda ele alimentava o peixe e eu fiquei espantada porque essa era uma das histórias que aqui era dada como exemplo para dizer já viram o Balderabão que o homem é já viram como ele conta umas histórias inacreditáveis assim espera lá isto é o que o Fernando Espírito está a contar bom como disse há pouco e também para não desmaçarem muito não foi isso que me interessou apesar desta questão da verdade o que me interessou e que é posso dizer este é o nosso primeiro romance foi o modo como ele construiu estas peças e esse modo é que é verdadeiramente já romanejo ele não se limitou a contar a história do princípio ao fim ele organizou essa história em função de objetivos de tal maneira que ele até eu também analisei um bocadinho isso ele até episódios que deviam ser um bocadinho mais à frente ele coloca-os noutra posição porque fazem digamos porque fazem sentido do ponto de vista dos seus objetivos romanescos eu não estou a dizer que ele queria contar um romance mas ele queria contar efetivamente uma história era a sua história mas falo com mecanismos que depois nós vamos encontrar até em essa de Queiroz eu dou-vos um exemplo ele quer descrever o interior de um palácio não há vez nenhuma que ele queira fazer que ele não abra a porta quer dizer ele diz e abriu-se uma porta e como viu a porta então descreve aquilo que viu ou por exemplo outro mecanismo que são os mecanismos do realismo que é quer começar a contar também qualquer coisa e diz entretanto nasceu o dia nasceu o dia já pôde ver e descreve ou pelo contrário quer acabar a narrativa e fez-se noite e já não vi mais nada portanto acabou a descrição é muito engraçado porque isto são mecanismos narrativos que vão efetivamente depois ser metodolizados e não posso dizer que isto é por acaso porque de facto e aqui é que ele é o tal mentiroso não é ele chega ele o que faz é contar na primeira pessoa muitas histórias que nós não temos a certeza se ele viveu mas que efetivamente aconteceram um exemplo interessantíssimo a certa altura até andava à procura do livro mas não está nesse episódio ele vai pelo rio acima não é para Pequim na sua condição de condenado ora aquela condição de condenado é exatamente o que se passa nas cartas dos dos cativos de Cantão não é que são cartas históricas que contam efetivamente essa história de cativeiro e portanto ele transcreve ou transcreve as situações só que expõe na primeira pessoa mas é de tal maneira que há uma uma história contada por Afonso só porque que é uma história que é que é o que é que é